No vídeo de hoje eu vou citar uma lista de personagens que são os riquinhos de várias histórias e o como que eles são metidos e babacas e o como que eles acham que eles podem mandar nas outras pessoas só porque eles são ricos ou privilegiados. Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje, como eu já falei, vai ser essa lista sobre personagens que são ricos e só porque eles são ricos eles acham que podem mandar nas pessoas e vamos ver nesse vídeo o como que os personagens que a gente tanto gostava são na verdade manipuladores e idiotas e metidos e enfim. Eu não lembro mais xingamentos pra falar sobre esse tipo de pessoa, mas imagina que vários xingamentos desse e que esses xingamentos podem ser aplicados em todas essas pessoas dessa lista que no caso eu vou começar com os alunos da série Crisis. Na série Crisis, um ônibus escolar que era o ônibus de uma excursão todos os alunos da turma estavam indo pra uma excursão lá em um determinado lugar e aí o ônibus foi sequestrado e todos os alunos ali de dentro tipo, tá, não todos, mas 99% dos alunos eram filhos de pessoas ricas dos Estados Unidos. Todos os pais desses alunos são muito importantes pro plano do sequestrador porque ele meio que fez um plano super louco de uma coisa que eu não vou falar o que é porque é um spoiler, mas ele fez um plano muito louco e cada pai dessas crianças se encaixa perfeitamente no plano dele. Existe um pai que é militar, existe uma mãe que é a dona de uma empresa existe um pai que é um presidente dos Estados Unidos que não sei porque ele ia precisar do presidente dos Estados Unidos, né? Eu acho que ele só é um dos caras mais poderosos do mundo. Ao longo da série tem vários personagens que são os filhos, assim, tipo, de pessoas muito importantes que são sempre os que querem mandar. E na maioria das vezes eles são os errados da história então é por isso que eles entraram aqui porque eles são os errados que acham que estão certos e por eles estarem certos na mente deles, eles podem mandar em todo mundo. No caso, esse também é um pensamento do Tony Stark. Tony Stark, ao longo dos filmes dele, você vai percebendo que só porque ele tem dinheiro ele acha que pode ter tudo o que ele quer. No caso, assim, ele pode comprar tudo o que ele quer porque ele tem muito dinheiro mas ele acha que ele pode mandar nas pessoas só porque ele tem muito dinheiro. Ao longo dos filmes da Marvel você vai vendo que ele sempre quer ser o centro das atenções ou ele quer ser sempre o herói que vai ser, tipo, o maior herói, assim, da parada ou então que ele quer fazer alguma coisa que, tipo, vai chamar toda a atenção pra ele. Isso quando ele não tem algumas ideias muito retardadas que só ele acha que aquilo vai dar certo e, tipo, todo mundo fala não faça isso, vai dar errado e ele fala não, vai dar super certo e aí ele faz mesmo assim e dá cagada. Ultron Na série Arrow existem vários personagens que acham que só porque eles têm dinheiro eles podem mandar em todo mundo. No caso, a metade dos personagens de Arrow são riquinhos assim então, tipo, tem milhares de personagens que a gente pode citar aqui que são babaquinhas e mentidos e não legais. O Oliver Queen é um dos menos arrogantes, assim, por causa de dinheiro mas ele sempre acha que só porque ele tem dinheiro ele pode fazer as coisas que ele quer. Eu não lembro quantos anos ele tinha, mas na época, antes do acidente ele era, tipo, muito arrogante, muito metido e muito, cara, eu quero te dar um sopro na sua cara. Ainda bem que o acidente meio que melhorou ele pelo menos o acidente teve alguma coisa boa, né? Que agora ele mudou pra melhor no caso não é a série, porque a série agora tá um pouquinho ruim mas isso não foi o acaso. E a última personagem não é do mundo das séries é do mundo dos livros e dos filmes a M do filme e do livro Garota Exemplar é muito, muito, muito mimada tipo, muito mimada de verdade. Eu não lembro se no filme tem essa coisa assim e isso deixa muito claro mas ao longo do livro você descobre que a M ela tinha sérios problemas por conta dela ser rica porque ela achava que ela podia fazer qualquer coisa com todo mundo. Ela meio que manipulava as pessoas pra fazerem as coisas que ela quer e ela achava que ela estava super certa porque ela tem dinheiro, então, tipo, ela pode fazer as coisas que ela quer. Na infância dela, ela teve muito dinheiro então ela meio que achava que ela era a rainha do mundo já no filme não tive essa impressão em alguns momentos eu achava, sim que ela era meio metida por causa do dinheiro mas não tive uma impressão tão grande assim como eu tive nos livros. Esses foram os riquinhos que são os mimados e que acham que podem mandar em todo mundo só porque eles têm dinheiro. Eu não citei todos os personagens até porque, tipo, são muitos e muitos e muitos porque a lista é infinita então se você quiser você pode deixar aqui nos comentários outros personagens que também têm essas características de ser manipulador de ter dinheiro e de querer ser sempre o centro das atenções e tudo mais. Então é isso. Se você gostou do vídeo deixa o joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito me siga nas redes sociais e é isso. Comenta alguma coisa e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!